Galera do Pergunte pro Canguru, hoje aqui no canal a gente tem pra vocês o making of, os bastidores do ensaio pro show Viva Vander Tafo Muitos músicos, guitarras, notas erradas também, porque a gente também erra Então você não pode perder o ensaio, o bastidor é um negócio muito interessante Então vem com a gente assistir tudo Olha, eu vou confessar uma coisa pra vocês Eu tenho 29 anos, eu fui uma pessoa que eu cresci ouvindo rock Mas na minha geração eu acho que a nossa referência de rock era um rock muito mais internacional Então eu fui conhecer o nome do Vander quando eu conheci o Alírio Neto, meu marido E ele tava cantando no show do tributo do Vander, e daí eu conheci as músicas Que na verdade eu já conhecia, mas não sabia que era dele E puta, eu fui ouvir todas as outras e fui me apaixonando cada vez mais Porque o som é muito incrível, ele não se limita a fazer um tipo de rock, um tipo de solo Ele faz coisas variadas, músicas incríveis, com letras incríveis Então é muito gostoso eu nessa minha fase adulta descobrindo novos mitos do rock Que ter o nome dele na minha playlist E é uma honra cantar nesse show também Porque eu amo, amo as músicas e amo os músicos que são pi, pi, pi e pi A coisa aconteceu super naturalmente, a gente chegou e já passou e já era isso uma, duas, três vezes Ali tem o Lueto, eu com o Ivan, e cara, é muito legal assim, porque a gente vê que eles já fazem isso tanto tempo Essas músicas há tanto tempo, mas eles redescobrem cada vez que eles pegam pra ensaiar de novo Então é legal você fazer parte de certa forma de fora e tá entrando e ver esses caras revisitando as próprias músicas O Ivan mesmo teve uma hora e falou, caraca, é mesmo, eu lembrei quando eu compus essa música aqui, não sei o que, caraca, que legal Eu nem lembrava Então é como uma pessoa que gosta de compor e que gosta de ouvir composições boas É incrível você poder encontrar com o cara que escreveu a música que você tá cantando Isso é fenomenal, mas foi uma introsação imediata, instantânea e vai dar muito certo Música 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 Nossa, 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 nossa Você falou nossa pro meu prato que me dava, não é? Que churro E aí galera, tudo bem? Eu sou o Marcelo Souz e a gente tá preparando aqui o show pro dia 10 Lá no Teatro Opus, então aguardo todos vocês que vai ser um show muito bacana e uma homenagem ao nosso querido Vandertaf Música 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 Então esse já vai ser o quinto tributo, o quinto tributo que a gente tá fazendo desde 2009, desde 2010 foi o primeiro 2010 o primeiro, depois nós vamos no 2011, 2015, 2017 e esse é o quinto E do tributo que a gente faz pra estar sempre lembrando a figura do Vander, o legado que ele deixou, né? Que inclusive esse legado é parceria comigo, né? A gente fez todo o contexto, o conceito dos discos Rosa Branca, Nagual Tudo baseado no que a gente queria passar pras pessoas na época e continua passando, né? Porque agora nós acabamos de fazer uma música chamada Poder, que era uma música inédita Que também tem todo esse conceito das pessoas estarem super bem, estarem com o astral elevado, né? Numa energia bem positiva, que é como a gente sempre trabalhou com a Boi na Tafo Então, normalmente tem, mas eu sempre trabalho um pouco a banda do Dr. Sim, vamos dizer, né? Os Buzigue com o Eduard Anui E tem o Demi, o Tigues, o Fábio Zaganin, o Cris, o Rocha, que eram pessoas que iam tocar com o Vander na nova formação do Tafo O Marcelo Souza tá em todas as formações E o Marco Bavini também tá em todas as formações Porque o Marco faz a voz do Vander, que o Vander fazia, né? Cantando E em suma são esses Às vezes eu convido alguns guitarristas a mais Mas agora, como a gente tá querendo sair com a banda como um show mesmo Então eu vou fixar com esses meninos que tá perfeito, né? Tá uma banda poderosa, eu acho Então, normalmente, não tem tanta dificuldade Porque todas as músicas são boas, né? A gente não tem muita restrição, assim, com as músicas É mais elaborar um repertório que não canse Que a pessoa goste, que os maiores sucessos estejam presentes, né? Eu acho que é isso que importa E vai ser um show incrível Nossa, tá um astral bárbaro As músicas são lindas A gente tá ensaiando aqui na MT Que é a escola que o Vander fundou, né? Em 1990 E a primeira foi em 1988 Aí ela não deu certo Ficou dois anos existindo E aí ela voltou a existir novamente em 1997 Que já tem 21 anos, né? 21 anos a escola E é uma escola que tá impregnada, né? Da energia do Vander É o sonho dele O sonho dele era ter essa escola Então não tem como não sentir a presença dele aqui Principalmente naquele palco Que os meninos estão ensaiando Que é o palco do auditório da escola Que é lindo E tem uma energia, né? Uma hora eu apareci nos bastidores E o Ivan falou Nossa, eu olhei e achei que era o Vander Nossa, porque é verdade Não que eu seja tão parecida Ele falava que eu era uma cópia a Helis dele Mas existe essa energia, né? Essa coisa de... A gente tá falando dele Tá tocando as músicas dele Tá lembrando dele, né? Então... Dentro da escola dele Então é uma energia muito forte Muito poderosa mesmo E aí é isso A gente tá querendo que no dia 10 de maio Aquele teatro se encha de novo Dessa energia dele, né? Dessa presença dele entre nós Porque mais do que tudo O Vander é uma figura pública, né? Um divisor de águas dentro da guitarra Do rock nacional Então ele precisa ser sempre lembrado Vivenciado e aplaudido, né? Então é por isso que a gente continua insistindo nesse tema Viva o Vander Tafo Então é isso Vamos comemorar, não Comemorar não Marcar, né? Uns 10 anos sem o Vander Tafo Mas com muita música Muito rock'n'roll Que a gente conta com a presença de todos vocês E não adianta dizer Porque fã Que é fã Tem que tá lá Né? Tem aquele fã que fala Ah, mas eu sou fã Mas eu não podia ir Tinha que trabalhar Tava longe Não, não existe Não existe Se for um fã Fã Tem que tá presente Você não acha? Então é isso Viva o Vander Tafo 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí